Deixa eu ver, foi esse? Foi esse? Aperta a esse aí, deixa a tela grande já pra nós. Bom pessoal, delegado do Zonima, tô aqui no 30DP, tá tua pé, recebemos uma denúncia hoje à tarde de isofilia, vários vídeos do indivíduo praticando atos libidinosos com esse animal aqui, não só ele, mas também envolvendo outras mulheres, né, em que o cachorro era colocado pra praticar esse ato libidinoso com o indivíduo e com as mulheres também. Viemos até o local, foi uma briga, uma luta, o indivíduo pratica esse tipo de barbaridade, covardia, safadeza, ainda acho que tá certo. Não, tô brincando, tô aqui pra brincar. Eu não, porque nunca aconteceu, pô. Nunca aconteceu? Não tem uns vídeos de você pegar... Não, você tá louco? Você quer que eu mostre um vídeo? Não, filho. Você quer que eu mostre um vídeo? Não. Não, filho. Você quer que eu mostre um vídeo? Não é você, não, não. Não é sua página, menino. Não é seu número aqui também, não? Não, não, não. Rapidinho, faz a pausa. Nesse caso, o cara, você pode entrar na casa dele ou ele tem que sair pro livro do tanto? Então, nesse caso, cara, é uma situação bem complexa, por quê? A gente não... Portão, a gente não consegue ver nenhuma situação de maus-tratos que permita com que a gente entre, né, por estar em situação de flagrante. O crime já tinha acontecido, então a gente não pode entrar. Não pode entrar? Não pode entrar. Ele teria que sair dali? Ele teria que sair. Porque aí... Aí entra a nossa experiência de policial. Aí você fica no cara, pro cara... Até... Aham. Vim pra fora. Deixa eu ver, só tá aí já. Eu não tinha... Esse não tinha visto, não. Eu tenho telefone, tem filme, não adianta que você... Ah, dá uma dívida. Não, mas eu fui. Tá bom. Tá em choque por quem, então? É você aqui? Essa foto sou eu. E esse cachorro aqui? E esse cachorro? O meu cachorro? Senhor, preciso dar uma olhada no cachorro. Cadê o cachorro? O cachorro? Tá querendo? Preciso dar uma olhada no cachorro. Essa aqui é seu nome? Essa foto aqui na taf? Sim, minha fome. Tá bom, cadê o cachorro? Cadê o cachorro? Bala venta. Bota o Zizou a filha. Não, mãe. Não é você? Não? Não é você? Não. Não é você na taf aqui? Não sei. Não, não é eu tô no final, né? Agora a montagem, agora a montagem. Sim. Montagem é coincidência, tem uma montagem igual, e um cachorro igual. E esses algos aqui, não é só nós? Arrumei uma moça aqui, que eu fico, e ela, eu tenho um cachorro. Te mostrei a foto do meu cachorro, não sei se você já mostrei. E ela faz com ele, ela adora. Eu tentei um vídeo aqui, vou te mostrar. Cadê o cachorro? Não tem trouxa aqui, rapaz. Cadê o cachorro? Não tem trouxa aqui, rapaz. Tá em choque, descruza o braço. Tá em choque por quê? Tá em choque, cara. É você sim, tem testemunha, rapaz. Cadê o cachorro? Tem testemunha. Cadê o cachorro? Não vai mostrar? Não vai, tá ótimo. Ele não deve não ter, meu. Aí, na teoria... Tipo, na teoria... Não pode nada. Se ele falar assim, beleza, tchau, piró... Acabou, né? Esquece. Acabou. O que a gente tinha que ter que fazer? Instaurar um inquérito policial na medacia, pedir o mandado de busca, pra cair pra dentro da casa. É só o juiz pra autorizar. Demoraria, tipo, em média... Ah, meu. Um tempinho aí. Não dá pra saber. É... É muito de caso a caso. E aí a gente fica jantando a ideia dele, pra ver se o bichão vem. Entendeu? E aí... Deixa eu ver. Ele sai aí? Ah, sai. É, solta aí já. Tá então. Pra que ele não se mostrava? Ele tá lá atrás? Tem áudio seu, amigão. Tem áudio seu. Tem testemunha, mulher, falando que é você. Só você que é meu teu louco agora. Você tinha que ter vergonha de fazer isso. Essa menina é que mentiu isso aí, que falou isso aí. Essa menina é sincero. Não sei lá quem tu te falou. Não sei lá quem tu te falou. Não sei lá quem tu te falou isso aí. Não, eu vou abrir. Entendeu? É só isso. Tá tudo bem? Conversa com vocês. Ó, aqui ó. Tá me chamando de mentiroso? Por que você tá em choque? Eu não quero explicar. Com licença. Ó, por favor. Por favor, o que? Filma. Filma. Seu depravado. Seu puto vagabundo. Para. Seu depravado, safado. Vem aqui se você é, meu seu puto. Para. Se você não vem aqui fora. Covarde, safado. Ele liberou o cachorro? Mágica. Acontece em manás. Não entramos, hein? Não entraram? Não entramos. Eita, cachorro. Diz que vai nos processar, só que com a ajuda da polícia militar e com a ajuda da polícia civil, nós conseguimos retirar o animal, que pelo vídeo, tá amplamente caracterizado o crime de maus-tratos. E agora, esse bonitão aqui, foi tirado dessa situação e vai receber todos os cuidados aí do Instituto da Luiz Amel. Beleza, pessoal? Vamos pro próximo aí. Aí, depois de tudo isso, esse cidadão aí que eu já colachei bem, processou, cara. Processou, ele teve a cara de pode processar. Depois chegou lá o processo pra eu responder lá, mas redondo. Oi, tchau? Ah, é mais um processo. Cara, tem de tudo. Eu falo, né? O cara que você faz isso, ele acha que ele tá certo. Ele não consegue na cabeça dele. Primeiro, pro cara fazer isso, ele tem que ser um charopão. Beleza. Aí, sempre ele vai achar que tá certo. E, meu, o cara sempre cria um inimigo eterno, cara. O cara te persegue, cria mentira. Então, por exemplo, o cara tem um poder aquisitivo. Já foi candidato, a gente levantou, tudo. Então, tem um poder aquisitivo. Aí, pôs o advogado pra fazer denúncia, pra isso e pra aquilo, pra processo, né? Cara, ele teve a cara de pode. É, isso que eu ia falar. O importante é ler. Tá de boa aí agora. Tá de boa. Foi salvo. Foi salvo. Ele tentou pegar o animal de volta. Tentou. Sentou em juízo, nós ganhamos, entendeu? Sempre quer pegar de volta. Esse teve o final feliz, cara. Então, redondo. Caraca. Mas teve a mágica ali. Ah, então. Vocês só editaram, né? A edição foi mágica, né? Então, cara, ele... Depois daquele momento que eu falo que ele vem aqui pra fora... Seu ser o machão, é. Aí, ele veio no portão e falou, então, beleza. Aí, você, então. Ele falou? Falou. E você, então. Então, vem, beleza. Mandei o celular. Falei, então, vem, fio. Aí, ele abriu o portão. Quando eu fui pra cima do portão, ele correu, entendeu? E aí, nesses casos, sempre tem que ter uma pessoa que dá uma amaciada, entendeu? É, tipo, o policial bom e o policial... Aí, foi um assessor nosso, vem aqui, pô, assine. Ele só vai fazer um exame no cachorro e perdeu. Já era. Tem que fazer isso aí. Tem que ter, cara. É estratégia, né? Você acha que deveria mudar também isso aí, tipo, de... Tem que entrar. Tem a denúncia, tem isso aqui, tem vídeo. Mostrou ele fazendo isso, aquilo outro. Já pode entrar? Então, cara, nós temos o sistema pra entrar, que é o mandado de busca, entendeu? Ele só demora um pouco mais. Então, instaura inquérito. Aí, vai... A pessoa que denunciou ia ser ouvida. Ia submeter isso a juízo com as imagens, com os vídeos. E aí, o mandado de busca ia sair. Só ia demorar um pouco mais, entendeu? Olha, deixa essa foto dele aí mesmo. Que coisa. Tá feliz, né? Foi adotado já. Deixa ele aí. O brabo. O brabo. E esse era tarado, cara. De verdade. É? Eu acho que o que a veterinária falou é que ele provavelmente dava algum medicamento pro animal pra estimular o animal. Sério? Pra as relações. Verdade. Putz. No áudio ele fala que ele estava com uma moça, né? Isso. E a mulher que denunciou. A mulher que denunciou? É. Ele tentou aliciar uma moça e aí a mulher... A mulher que denunciou é que fazia... Não. Ah, não. Não. Ele tentou aliciar uma mulher. Uhum. E aí a mulher... Pô, porque ele tá... Tá doido, né? Tá doido, cara. Aí ele começou a mandar os vídeos, outros vídeos pra ela, antigos. Aí ela... Peraí, tem alguma coisa errada. Nossa. E aí veio o redondo pra nós, né? Difícil vir assim, bonitinho. Uhum. E antes de você gravar o vídeo, você lembra de... Os vídeos, você lembra de algum que você falou... Cara, esse aí marcou muito. Esse marcou muito, cara. Porque a... É. Eu perco... É difícil eu perder a linha. Uhum. Difícil, difícil. Só bem, cara, frio na... Tipo assim, na diligência, na ocorrência. Mas esse cara, se ele sai... Ia dar um... Ia dar novidade brava, cara. Brava. E o outro também, que foi em Tapevi, que é desofilia também. Uhum. Esse foi feio, cara. Foi feio. É um que o policial até pega no colo depois? Isso, é um que deu bastante visualização também. E era um grupo de WhatsApp ali, onde as pessoas ficavam mandando. Eram pessoas de vários estados que ficavam mandando vídeos aí de desofilia. Nossa. E aí causou também... Puta, revoltou, cara. Revoltou. Então, acho que esse caso de... É que todo caso é único, né? Mas o desofilia, cara... Não, e assim, cara, você pega... Esse de Tapevi, cara... Então, o animal ainda balançou o rabo pro dono, velho. É. Você vê como é inocente. É uma pura, cara.